Muito bom, Paulinho. Ah, mira jovem. Mira jovem. Olha, olha. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Remember, this isn't a killing house anymore. Pode olhar pra cima, que não tiver arma. Tá xuxa, a subir palheiro. Eu não ouvi. Vocês, pá, metem essa merda mais alto ou é os fones do Fox Gaming Gear? ADAT. É que eu não ouvi nada mais. E tem 35 anos e sou muco. Imagina. Mouquinho, velho. Os fones são os teus. Ele e com outro amigo dele que são aí de Guimarães. E eu disse, e eles se convidaram-me para ir e eu disse, mano, sou gajo, dilate-o, eu sei. Mas vou ficar aí a dormir, mano. Nem em algum sítio. Eu não vejo que vá aqui de carro. Vou usar para não deixarem entrar, ô burro. Grande Fox assina-me a Steam. Olha, no fim assina a Steam. Já não dá, já não dá. Só me deu logo. Apagou-me todas. Apagou-te as luzes. E aí. E aí. Bem Júnior. E aí. Tem 73. e aí. Ah, fica que vai fazer fone meu. Oh, que pariu. Não, menino, já acabou este jogo, foda-se. Olha, vai dedo a 2 agora. Vai! Está no meio da puta da smoke. Está manchando ou nada. Foda-se, não morre, menino. Não! Está tranquilo. São 2B e um banana. Só no teu mundo, cara. Só a chilar. Para fumar uns canhões. Nabo. Quase hoje. Matei? Oh, mataste, mataste. Desculpa, nem vi que estava a ser rindo. Ai! Que a puta, meu. Tu és maluco. Oh! Olha a couto, olha. Olha até nos retakes. O que é? Olha o que estes fez. É, é! Sou eu! É assim mesmo! Estou de seguidinha, meu. É assim mesmo! Molas! Tá chitado. Tá chitado. Tá chitado. Tu não. Cuidado tu não. Está aí um na porta já? Faltar latranhos. Falta de humildade, viagueiro. Caramba! 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 Grande foto-se, caralho! Grande foto-se, caralho! Vai mais para aqui filho. Grande foto-se, caralho! Bem mais para lá. Olhe para isto mesmo! Olhe para isto mesmo! Lama ao fox! Fog-se! 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 Eles já me ouviram, tudo! Fog-se! 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 Os dois, os dois, os dois, os dois, os chacau Vocês posicionam-se tão mal, meu Tá no top mid, dá a dobe e tu baixas a janela com a bomba Não sei uma Cadá a boost, tão dois, mano Três, três meia, um a dez Subiu a janela, um a flux, acho eu Tá a subir Tá um a dez ainda Tá uma janela, pô Pera Vou apenhar pelas costas Tá aqui jungle Não sou, eu já comi outro, João Outro, outro Fox Quando? Lachou-me sem querer, tá Tá escadas, escadas Lachou-me sem querer, meu Tá escadas, nino, já foi pra lá Tá pra onde ali?